Música Profissionais de saúde sensibiliza crianças e adolescentes sobre os cuidados de prevenção do Covid-19. Esta sessão informativa foi realizada no bairro de Aixada Grande Frente, nos jardins e escolas. Então é o momento certo de noar da fala com os estudantes, sobretudo as nossas crianças, que é mais vulnerável, sensibiliza-se e nos salir na jardim de esperança. Nós também trazemos uma palestra de sensibilização e também uma forma de higienização das mãos. Mólicas de lavar as mãos de uma forma correta. A iniciativa fez-se acompanhar de uma equipa de enfermeiros e estudantes de medicina, a fim de ensinar às crianças o uso adequado de máscaras e como lavar as mãos de forma correta. Máscara não deve usar durante quatro horas. A partir de quatro horas não tem que substituir para um outro. A hora que não usa máscara, sempre não estou fazendo narizinho porque realmente não sempre ele é anatômico, então não estou fazendo com que não use ele, que é que cubra sempre boca e nariz. Porque maior via de transmissão é através de vias aéreas. Por isso que realmente é adotado o uso de máscara, mas é aconselhável sempre se mancar para flabantes, para pessoas que realmente é de risco, ou não estão em locais de risco, ou então já não manifesta alguns sintomas. Ações do tipo têm sido realizadas nas últimas semanas por diferentes instituições, com a finalidade de passar o conhecimento às comunidades e organizações a adotarem medidas corretas da prevenção do Covid-19.